Olá pessoal, tudo bom com vocês? Esse é mais um vídeo Mondini de Plantas para vocês. Meu nome é Rafael Mondini e hoje eu vou falar sobre uma planta um pouco diferente. É uma planta que é bastante cultivada como ornamental, pode ser cultivada atopiada, você pode fazer bonsai dessa planta também, que é bastante procurada, e você pode estar cultivando ela em vaso, como também no jardim. O nome dela popular é Podocarpus ou Podocarpus, Pinheiro de Buda e Pinheiro de Budista. Ela é originária da China e Japão, os seus frutos são de tamanho pequeno, de coloração vermelha e arrocheada e é atrativo de pássaros. Ocorre nas plantas fêmeas, porque essa é uma planta que é fêmea e também macho. É uma planta que no caso de umidade relativamente à água, é um lugar que mantém o solo ligeiramente úmido e ela até resiste pequenos períodos de sol seco, mas não tolera encharcamentos. O clima é subtropical e tolera geadas leves. A poda, ela aceita a poda e pode ser topeado para deixá-la na forma desejada. O cultivo é em solo arenoso, rico em matéria orgânica. E se você quiser fazer uma fertilização nessa planta, ela aceita o adubo NPK, uma fórmula 10-10-10 ou 10-5-10. O Pinheiro de Buda, também como é conhecido, é um arbusto bastante versátil. Ele se encaixa perfeitamente em jardins de estilo oriental, clássico, mediterrâneo ou contemporâneo. A sua forma é uma forma bonita, pode ser topeado para adquirir o formato que você deseja. No jardim é utilizado como planta isolada ou em renque, junto a mura e isso também pode ser formado cerca-viva. Por não ter raízes agressivas e também não tem espinha, é uma ótima opção, às vezes, para calçados. Ele desenvolve-se muito bem quando envasado e também muito requisitado para a formação de bonsai. No Brasil é cultivado, às vezes, como bonsai ou também como cerca-viva. É uma planta que atinge os 15 metros, mas você pode estar fazendo essa poda e deixar do tamanho desejado. A forma da planta é colunar, de folhas pequenas e estreitas e também bastante numerosas. É uma planta de óica, isso significa que as flores são femininas e também são masculinas, em plantas diferentes. A floração do podocarpo ocorre na primavera até o verão. E é onde você vai encontrar as flores também que não são tão atrativas assim, são as flores menores. Deve ser cultivado sob sol pleno ou também meia sombra, em um solo fértil, arenoso, levemente ácido. É interessante fazer enriquecimento com matéria orgânica e irrigar ele periodicamente. É capaz de tolerar, como eu já falei, curto período de estiagem, mas ele também não é resistente ao enxercamento. Então, tem que cuidar na hora de molhar. A planta indicada para o paisagismo também, pode ser utilizada na praia, é por ser resistente à salinidade e maresia. Então, você que mora mais no litoral, pode estar cultivando o podocarpo também. A propagação. Para fazer a propagação do podocarpo, é fácil. Pode ser utilizado estacas de ramos, usados os ponteiros, né? E a melhor época para você fazer isso é a primavera. Você coloca a estaca em areia ou perlita ou casca de arroz, mantendo esse substrato úmido e um cultivo protegido. Quando notar que começa a se desenvolver, transplantar com cuidado para vaso. A mistura de substrato do vaso é igual ao recomendado na germinação. Para o podocarpo Lambert, que é uma variedade um pouco diferente, é usado a propagação por semente e acaba demorando mais. Por semente, ele demora muito mais para germinar do que se você colocar ele por estaquias de ponte. Mas existe variedades que a gente tem que fazer a semeadura mesmo, para poder conseguir germinar. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo bom de invasão para vocês. Se vocês gostaram, dê seu joinha, dê seu comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo. E até mais pessoal! E até mais pessoal!